A avaliação que vai contar ponto para um somatório vai ser, por exemplo, se o mototaxista tem mais tempo ou menos tempo de habilitação para o uso da moto. Se ele tem ponto na carteira ou se não tem ponto na carteira devido a alguma infração de trânsito. Se ele tem mais filhos, a responsabilidade dele só se é maior ou menor, com mais filhos ou mais dependentes ou menos filhos. E o ano do veículo e o tipo de veículo que ele utiliza, a moto se for maior cilindrada ou menor cilindrada e o ano da motocicleta que ele vai colocar à disposição. Quando é que esses novos mototaxistas vão começar a ir para a rua? Olha, nós vamos até o dia 17 de setembro vai haver recebimento por parte das propostas dos candidatos. Depois disso nós teremos um prazo para poder expedir o resultado. Porque vai ser, a partir daí vão ser abertas as documentações e em seguida os envelopes com a proposta de técnicas dos candidatos. O sindicato dos mototaxistas fez uma reclamação e disse que nas outras licitações não houve cobrança do Alvará. Por que está sendo cobrado? Não, o que está sendo cobrado, houve cobrança sim. Há cobrança porque precisa, tem despesas para você, qualquer processo licitatório você tem despesa. É a taxa de 50 reais para participar do edital. Só para a gente poder concluir então, superintendente, há uma reclamação ainda com relação aos mototaxistas regulares. A fiscalização ainda é ineficiente? Não, a fiscalização existe. O que nós não temos é uma fiscalização no modo que eles às vezes pedem, porque eles pedem sempre mais. Mas nós procuramos atender a todas as reivindicações, estamos lá presentes. Quando existe a denúncia nós vamos fiscalizar. Independente disso, nós estamos fiscalizando todos os dias. Agora realmente nós não podemos estar em todos os locais ao mesmo tempo. Obrigado.